Parabéns pra você, minha passada querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Venha tudo de bom, do que a vida contém Venha muita saúde, e amigos também Parabéns pra você, minha passada querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Venha tudo de bom, do que a vida contém Venha muita saúde, e amigos também